Olha só, a questão 7, ela fala o seguinte, uma função do primeiro grau, tal que f de menos 1 é igual a 5 e o f de 3 é igual a menos 3, ele quer o f de 0. Vou fazer essa aqui por substituição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever em par ordenado, então esse primeiro aqui, f de menos 1 igual a 5, o que fica entre parênteses é o valor do x a menos 1 e a resposta é o f de x ou y, que é a mesma coisa. A mesma coisa eu vou fazer com esse, o que está entre parênteses é a resposta do meu 3, é o meu x, e a resposta é o f de x ou y. Ele pediu f de 0, então eu ensinei para você duas maneiras de fazer, a primeira por sistema e a segunda por sair, vamos resolver por sistema. f de x é igual a ax mais b. Vou substituir, primeiro que eu vou substituir é esse aqui. Só colocar de preto. Eu vou substituir o f de x e o x, tá? O a, ele permanece. Multiplicando o x e o b permanece. Na hora de substituir vai ser o seguinte, o segundo valor é o meu f de x. Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar do f de x. O meu valor do x é o menos 1. Vou só organizar. Fiquei com 5 igual a menos 1 vezes a, menos a, mais b. Pronto. A mesma coisa nós vamos fazer com o próximo ponto que ele deu. Então eu vou repetir aqui a minha função do primeiro grau, f de x, igual a x mais b. E vou substituir também. Agora o meu f de x é o menos 3. Então fica menos 3 igual a a que multiplica o x. O x vale 3. Vou só arrumar. Tenho menos 3 igual a 3 vezes a, 3a, mais b. Eu vou observar o que fica mais simples aqui. A partir daqui nós podemos usar substituição ou adição. Para eu usar adição eu preciso de um valor positivo e um negativo. Então eu vou procurar isso. Eu tenho menos a e tenho mais 3. São valores bem diferentes. Eu tenho mais b e mais b. Para eu conseguir deixar uma negativa é simples. Basta eu pegar uma linha inteira e multiplicar por menos 1. E aí você escolhe. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. Então menos 1 vezes 5. Menos 5. Menos 1 vezes menos a. A. Menos 1 vezes b. Menos b. Agora a gente consegue fazer a adição. Vou pegar essa minha equação e vou substituir aqui. Vou repetir aqui. Menos 3 igual a 3a mais b. E vou resolver o meu sisteminha. Menos 5 menos 3 menos 8. Menos 8. A mais 3a é 4a. Menos b mais b. Zero. O que multiplica o a vai para o outro lado dividindo. Então a gente fica com menos 8 dividido por 4. Que é o valor do a. Logo o a vale menos 2. Descobriu o valor do a. Agora eu preciso descobrir o valor do b. Então eu vou voltar aqui na minha conta. Pode ser qualquer uma das expressões. E vamos substituir. Eu acho que essa aqui está mais fácil. Olha aqui como é mais fácil essa. Menos 5 igual a A menos B. Menos 5 vai ser igual a A. O A vale menos 2. Menos B. Vou trocar de lado B aqui para ficar positivo. Vou jogar logo menos 2. Ó. Menos 5. O menos 2 vai para lá. Mais 2. Igual a menos B. Menos 5 mais 2. Menos 3. Negativo de um lado e negativo do outro. Multiplica por menos 1. Que vai trocar o sinal de todo mundo. Logo o B vale 3. Então a nossa função ficou. F de X. Igual a A. Achamos menos 2. Que multiplica o X. Mais B. E o B vale 3. Aí eu vou lá na minha pergunta. Ele quer saber o F de 0. F de 0. Vou substituir o X por 0. Então vamos ficar com menos 2 vezes 0. Mais 3. Qualquer valor vezes 0. 0. Logo o F de 0. Vale 3. Letra C. Entendeu? Vou colocar 8 aqui para a gente fazer. E aí? Obrigado. Eu vou trocar. Questão 8. Vamos fazer só mais algumas aqui? Eu vou pegar umas questões das suas provas para a gente fazer. Qual a sua prioridade de prova? Coloca para mim no chat, por favor. Vamos lá, questão 8. Considere a função real g de x, cujo gráfico está representado na figura. A função g é definida por f de x menos 1, mais 1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a função f. Para encontrar a função f, ele já deu gráfico, então ele é um pouquinho mais fácil. Porque o único ponto que intercepta o eixo y é o número 2. E esse valor significa que é o nosso b. Esse outro ponto eu vou escrever em par ordenado. O x é o menos 3, o y é o 0. Então, a gente vai substituir esse valor. A função f de x vai ser igual a x mais b. O b é o único ponto que intercepta o eixo y, é o número 2. Eu só vou substituir aqui os valores que ele me deu. Olha só. O f de x é o 0. Vai ficar 0 igual a a que multiplica o x. O x é o menos 3. Vamos só organizar isso, tá? Vou jogar o menos 2 para o outro lado. Vai ser igual a menos 3 vezes a, menos 3a. O que multiplica o a vai para o outro lado dividindo. Então, fica menos 2, dividido por menos 3, igual a a. Menos com menos, mais. Então, a nossa função ficou f de x. igual a a, que é o 2 terços, que multiplica o x, mais 2. Agora nós vamos para a função g. Vou colocar aqui, ó. G de x é igual a f, olha quem está em parênteses. O x menos 1. Mais 1. O que isso significa? Significa que nós vamos pegar a função f inteira. No lugar de escrever x, nós vamos escrever x menos 1. Então, eu vou pegar a função f. Que é o 2 terços de x. Mais 2. Onde estava escrito x, nós vamos substituir. substituir pelo valor que fica entre parênteses. x menos 1. No final, eu não posso me esquecer do mais 1. Vou fazer a distributiva. Então, fica 2 terços vezes x. 2x sobre 3. 2 terços vezes 1, vezes menos 1, menos 2 terços. 2 mais 1, 3. Vamos organizar novamente. Esse é o g de x. Esse meu primeiro valor, não tenho o que fazer. Vou só repetir. Esse meu valor aqui, eu vou puxar um rascunho. Que é o menos 2 terços. Mais 3. Vamos calcular o MMC. Então, MMC. Vou colocar o 1zinho aqui. Vou multiplicar os meus denominadores. 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3. 1. 3 dividido para 1, 3. Vou subir multiplicando. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 3, 9. Então, deu 7 sobre 3. E agora sim, eu vou substituir com o que ele me pediu. Ele pediu o g de menos 1,5. Então, onde tiver o x, vamos substituir por menos 1,5. Então, vai ficar 2 vezes x. Olha quem é o x. Menos 1 sobre 2. Sobre 3. mais 7 sobre 3. Resolvendo. 2 no numerador, 2 no denominador. Simplificou. Ficamos aqui, com menos 1 sobre 3. Mais 7 sobre 3. Denominadores iguais. Repete e soma aqui em cima. Menos 1 mais 7. Deu 6. E 6 dividido por 3. 2. Letra D. Essa nós usamos composta, né? Pegar a questão de depicar para a gente fazer. Vamos fazer a 9 rapidinho. Vamos fazer a 9 a 15. Bem pequenininha. Vamos fazer a 9 rapidinho. Questão 9. Para produzir um número N de peças, N inteiro positivo, uma empresa deve investir 200 mil em máquinas e, além disso, gastar 50 centavos na produção de cada peça. Nessas condições, o custo em reais em N peças é igual a quanto? Vamos lá. O que ele me falou aqui foi o seguinte. Olha só, vou até sublinhar. Uma empresa deve investir 200 mil, além disso, 50 centavos por produção. Significa que ele vai gastar 50 centavos por cada peça mais um valor fixo de 200 mil. Apenas isso. Só que nas alternativas não tem essa resposta. Então, a gente só vai arrumar. Porque 50 centavos é a mesma coisa que um dividido para dois. Um real dividido para duas pessoas. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou substituir os 50 centavos por meio. Agora, a gente tem uma resposta. Esse 1 aqui não precisa colocar. Deixa o N sobre 2, mais 200 mil. Resposta, letra D. Letra C. Olha 15. A representação da função Y é igual a menos 3. É uma reta. Ele complementa. É paralela ao quê? É perpendicular, intercepta, é o quê? Então, só para a gente entender o gráfico de novo. Esse meu eixo é o meu eixo Y. Também chamado de ordenadas. Minha ordenada. Esse aqui que eu vou trocar a cor, vou colocar de verde, é o meu eixo das abcissa. É o meu eixo X. A função que ele me deu foi Y igual a menos 3. Então, eu vou lá no Y, no menos 3. Ele vai ficar parado? Não. Essa função, na verdade, ela é assim, ó. Y igual a zero vezes X menos 3. Então, independente do valor que eu substitua no X, a minha reta vai permanecer aqui, na altura do menos 3. Para qualquer X, o Y vale menos 3. E aí, Então, essa é a nossa reta. Aí, ele pergunta, o que tem a ver essa reta? Essa reta, ela é paralela ao eixo das abcissas e ela é perpendicular ao eixo das ordenadas. Perpendicular é que o encontro forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui, perpendicular ao eixo das ordenadas. Letra B. Ela poderia ser paralela ao eixo das abcissas. Pronto. Deixa eu procurar uma questão para você aqui. Só um minutinho que eu já jogo aqui. E aí 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 Obrigado. 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 Vamos lá ler. Coloquei até demais. Ela disse o seguinte. Para angariar furos, fundos, para a formatura, os alunos do terceiro ano da EPICAR vendem bombons no horário do intervalo de suas aulas. Inicialmente, começam vendendo cada bombom por R$ 4,00. Assim, perceberam que vendiam, em média, 50 bombons por dia. A partir dos conhecimentos dos alunos sobre função, estimaram que para cada R$ 0,05 de desconto, no preço de cada bombom, não podendo conceder mais de R$ 0,70 de desconto, seria possível vender 5 bombons a mais por dia. Considere. Considere P, o preço de cada bombom, N, o número de bombons vendido em média por dia, X, pertence aos números naturais, o número de reduções de R$ 0,05 concedido no preço unitário de cada bombom, e Y, a arrecadação diária com a venda dos bombons. Com base nessas informações, assinale as proposições abaixo. Número 2, isso aí é somatório. Aí você pode observar que ele vem, vem, ó, número 2, número 4 e número 8. Aí a resposta vai ser a soma. Se tiver toda certa, vai ser 2 mais 4 mais 8. E assim vai. Número 2, o gráfico que expressa N em função de P está contido no segmento AB do gráfico. Esse é o gráfico? Tem que mostrar aí se é ou se não é. Tenta fazer, por favor. Tá. Então, ele já deu duas informações aqui importantes. A primeira, que vendendo bombom a R$ 4, ele conseguiu vender 50 bombons por dia. E o outro, que dando desconto de R$ 0,05 no preço de cada bombom, seria possível vender 5 bombons a mais por dia. Então, aqui a gente pode montar colunas e observar o que acontece com um e com o outro. A gente também pode montar a própria equação. Vou fazer a comparação aqui entre o que ele falou, para a gente iniciar. Primeiro, ele falou que começou vendendo aí os bombons a R$ 4,00. E aí, depois ele abaixou aí R$ 0,50. Então, era R$ 4,00. Ele reduziu R$ 0,05. R$ 0,05 no preço de cada bombom. Aí, ele falou que não poderia... Não podendo conceder mais de 70%. Então, esse valor, ele precisa ser menor do que R$ 0,70. Depois, ele falou que vendendo a R$ 4,00, ele conseguia vender aí 50 bombons por dia. Aqui embaixo, seria possível vender 5 bombons a mais por dia. Então, mais 5 bombons por cada desconto. E esse valor, ele também precisa ser menor do que R$ 0,70. Então, olha só. O preço de cada bombom é o P. Então, P precisa ser menor do que R$ 0,70 e maior do que R$ 0,00. N é os bombons vendidos em média. Então, N precisa ser menor do que R$ 0,70 e maior do que R$ 0,00 também. Maior ou igual a R$ 0,00. E aí, nós vamos montar a primeira equação. Primeira equação. 4 menos 0,05. X. Vou colocar igual a P. Que é o preço. Referente ao preço. 0,05 é o 5 dividido por 100. Vou simplificar por 5. Vai dar 1 sobre 20. Então, vou escrever 4 menos X sobre 20. É igual ao meu P. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. que é o meu valor do N. Quantidade de bombons. 50 mais 5N mais 5X vai ser igual a N. Aí, aqui, se quiser simplificar, pode. Deixa eu só ver aqui se tem algum método de... para a gente adiantar, para ficar muito grande. ... no exemplo de болes, vai ser igual a hands- 21. E aí, se quiser ver o nosso nome. ... E aí, Triana. ... É igual a R$ 0. É, só arrumando aqui, nós temos esse 50 mais 5, esse X aqui, na verdade, ele é referente ao preço. Porque se eu diminuo, se eu consigo reduzir aqui 5 centavos, a gente consegue vender, a gente consegue um valor em preço. E aí, referente a esse valor do preço, que nós vamos somar a quantidade de arrecadações, né? Então, vou substituir esse meu P por P de preço, que é referente à quantidade de bombons. Aqui a gente vai mexer para tentar achar o valor que ele pediu. Ele quer saber o valor do N. Vou deixar X mesmo. Vou juntar essas duas equações aqui para tentar encontrar o valor que ele pediu, que foi o valor, a função em N. Então, primeiro, eu vou deixar o meu X isolado, nesse meu cantinho aqui. Vamos fazer o MMC aqui, pode ser. Posso jogar esse P para o outro lado. Olha só, vou jogar esse mais 4 para o outro lado, trocando sinal. Vai ficar menos X sobre 20, igual a P. E esse mais 4, ele vem para cá como menos 4. Agora, eu vou jogar o 20 multiplicando. Vai ficar menos X igual a 20, que multiplica P menos 4. Então, menos X vai ser igual a 20P. E 20 vezes menos 4, que é o menos 80. Vou tirar esse sinal de menos aqui, multiplicando a linha inteira por menos 1. Então, vai ficar X igual a menos 20P mais 80. E é esse valor que eu vou substituir nessa equação. Vou jogar ela aqui para cima. Então, substituindo. Eu já tinha o 50 mais 5, que multiplica o meu valor do X. Coloquei em evidência. Menos 20P mais 80. E esse valor vai ser igual a N. Então, vamos ficar aqui com 50. 5 vezes menos 20P vai dar menos 100P. E 5 vezes 80, 400. Igual a N. Então, só organizando. Deu menos 100P. 50 mais 400, mais 450, igual a N. E a partir daí, a gente ainda precisa comparar os valores, porque esse valor não pode passar de 70. Então, eu vou só descer aqui mais um pouquinho para a gente ter espaço. Então, primeiro... O meu X, ele precisa ser maior ou igual a 70, porque ele falou que o desconto não pode passar de 70. E esse valor precisa ser menor do que 70. Esse desconto que ele falou é o referente aos 5 centavos. Então, redução de 5 centavos no valor do X. De um lado, nós vamos acrescentar o 70. Do outro, o zero. Então, para cá, menos 0,05 vezes zero. E do outro, nós vamos multiplicar por 70. Fazendo essa multiplicação, 0,5 vezes 70 dá 3,50. Menos 3,50. Esse valor, ele precisa ser menor do que o desconto. E aqui, deu zero. Vou segurar essa informação por enquanto. Vou fazer a mesma coisa com o meu valor do 5. Vou usar a mesma referência. Então, ele falou que ele acrescenta 5 reais a cada venda. E mesmo assim, esse valor, ele precisa ser menor ou igual a 70. Então, vamos encontrar de um lado 5 vezes zero. O 5 vezes X. E o 5 vezes 70. Então, de um lado, zerou. 5X. Do outro, 5 vezes 70. 350. Estamos apenas comparando os valores. Lembrando que ele não pode passar de 70. E por fim, nós vamos apenas comparar esse valor. Vou somar 50, que foi as unidades que ele me deu. Vou seguir o mesmo raciocínio aqui do zero, do X e do 70. Então, de um lado, vamos usar o 50, que foi o total de vendas, mais zero. Esse valor, ele precisa ser menor ou igual a 5 vezes X, que é o acréscimo dele. Mais 50. E do outro, esse mesmo valor de 50, que foi o acréscimo, mais o valor que a gente tinha arrecadado aqui. 350. Uma volta ao mundo. Então, nós temos aqui 50 menor ou igual a 5X mais 50. Menor ou igual a 400. Logo, né, esse 5X mais 50, que está lá em cima, é o nosso valor do N. Aqui, ó. 5X mais 50. Eu vou substituir por N. Então, vamos ficar aqui com 50. O N precisa ser maior do que 50 e menor do que 400. Aí, a gente vai observar o gráfico. No gráfico, esse valor está simplificado. Ó, o valor do N. Aí, ele já deu aqui, ó. O valor do N. Entre 50 e 400. Olha aqui embaixo. O valor do N. Entre 50 e 400. Então, a nossa questão número 2, ela é verdadeira. O teto que ela atinge, né, o máximo que ela vai atingir aqui em lucros de 400 reais. Levando em consideração que não pode passar de 70 descontes. Grandinha, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler o número 2. Número 4. A maior arrecadação diária possível para a venda de bombons, considerando os descontos de 5 centavos, ocorre quando concederem 35 descontos de 5 centavos. Então, vamos verificar se isso é verdadeiro ou é falso. Ele quer saber a arrecadação máxima. A arrecadação máxima é o valor, a receita dele, né? O valor total. Então, nós vamos juntar aqui os valores que nós encontramos aqui em cima. Que foi referente ao preço e a quantidade de bombons vendidos. Vou fazer aqui embaixo. Então, para a receita dele, para a receita, né? O valor total, eu vou usar o valor do desconto, né? Era 4 reais. Ele reduziu 5 centavos. Nós já tínhamos simplificado lá em cima. Que deu x sobre 20. Esse mesmo valor, nós vamos multiplicar pela quantidade que ele vende. Para ele conseguir, para ele, ele dando desconto de 5 centavos, ele consegue vender 5 bombons a mais por dia. Então, ele já vendia 50, vai acrescentar 5 bombons. Nós já tínhamos feito lá em cima também. Então, para a gente encontrar esse valor. Olha só, deixa eu só mostrar o gráfico aqui. Ele está decrescendo. Se eu complemento essa minha figura. Olha só. O valor máximo que ele atinge é quando o meu valor do P vale 0. Então, quando o meu Y for 0, eu encontro o meu valor máximo. Então, para isso, eu vou igualar a minha conta aqui a 0. Não vou fazer distributiva porque vai dar muito trabalho. Então, eu vou igualar esse meu valor a 0. O R igual a 0. Vou colocar até desse lado. E a gente vai levar a seguinte questão. Para eu multiplicar dois números e esse valor ser igual a 0, um deles precisa ser igual a 0. Então, o meu primeiro valor que precisa ser 0 é o 4. É o 4 menos X sobre 20 igual a 0. Vou jogar o 4 para o outro lado. Vai ficar menos X sobre 20 igual a menos 4. E agora o 20 vai multiplicando. Menos X vai ser igual a menos 4 vezes 20. Menos X vai ser igual a menos 80. X de um lado, X do outro, multiplico por menos 1. Então, o X vale 80. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. 50 mais 5X precisa ser igual a 0. Vou só arrumar. 5X vai ser igual a menos 50. X vai ser igual a menos 50. Dividido por 5. Logo, o X vale menos 10. E aí, nós vamos tirar a média entre esses valores. Então, entre um X e o outro. 80 menos 10, dividido por 2. 80 menos 10, 70. Dividido por 2, 35. Então, esse é o valor máximo que ele pode atingir. Quando ele consegue dar 35 descontos de 5 centavos. Também é verdadeiro. Gente, eu vou... Depois eu faço a 8. Porque tem gente querendo entrar aí, tá? Levi, depois eu termino contigo. Porque eu só estou esperando para entrar. E aí, vamos lá. Eu acho que dá para fazer essa aqui, olha só. A 8. Se forem concedidos 20 descontos de 5 centavos, serão vendidos 100 bombons por dia. Ele fala que o X vale 20. A nossa quantidade de bombons é dada por 50 mais 5X. E esse valor de X é a quantidade de bombons. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 50 mais 5 vezes 100, que foi a quantidade de bombons. Deu 550. A gente vai comparar. 550 é maior do que 100. A questão 8, ela também é verdadeira. Vou substituir por 20. Substituindo por 20, 5 vezes 20. 100. Mais 50, 150. Ele passa também. Então, dando 20 descontos, ele consegue total de 150 bombons por dia. É mais do que 100. Então, também é verdadeira. A resposta é a soma de todos os valores. 8 mais 4 mais 2. 14, letra D. Deixa eu ir lá que o professor está vindo. Tchau, até mais tarde. Tchau, até mais tarde.